Hello, how are you? Como estão, terceirão? Estão bem? Estão tranquilos? Estão estudando? O ano não parou, né? Para vocês, então, precisa estar sempre aí no enfoque dos processos seletivos de vocês, né? Então, com isso, o intuito dessas nossas resoluções é que vocês continuem estudando, continuem fazendo as correções dos exercícios, né? E tirando as dúvidas possíveis aí. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer as resoluções daquele primeiro momento que a gente teve as nossas ausências, né? Então, é a página 12, a página 13, a página 20, e vamos dar sequência até onde a gente consegue. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, vocês lembram que na página 12, a gente trabalhou, eu trabalhei com vocês aí, alguns vocabulários, né? Espero que vocês tenham lido, vocês tenham feito essa situação da leitura. Eu queria chamar a atenção de vocês, antes de começar a correção, é na nossa técnica de leitura. Lembram disso? Primeira aula da gente, que foi o Reading Techniques, que era o Scheme e o Scanning. Lembram quando é que eu uso um Scheme? Lembram quando é que eu uso um Scanning? Colocando sempre a importância dessa técnica para qualquer disciplina. Não é porque a professora de inglês está trabalhando como ela que eu tenho que usar apenas no inglês. Não. Você pode trabalhar ela com qualquer disciplina. Então, lembrando que o Scheme é aquela leitura superficial, sem focar no vocabulário difícil, né? Tudo muito superficial. E o meu Scanning é algo mais específico, né? Voltando lá, se eu quero descobrir o nome da tribo que foi primeiro infectada com Covid, eu vou precisar ler o texto todo? Não. Eu vou procurar o nome da tribo ali, diretamente. Se eu estou pesquisando, se eu quero a resposta aí de quantos índios foram infectados, eu preciso ler todo o texto? Não, eu vou atrás de números. Então, é a diferença de um Scheme e de um Scanning, né? Scheme, leitura mais geral e o Scanning mais específico. E aí, volto também da dica de vocês. Nesse material de vocês, o que mais tem são textos longos, né? Questões longas. E é difícil fazer a leitura disso tudo, até na prova mesmo. Então, o conselho que eu dou é, primeiro, identifiquem as questões, leiam as perguntas, leiam as alternativas, depois vocês irem para o curso. Porque você já sabe que você precisa buscar. Então, quando você faz a leitura na sequência, fica mais fácil a interpretação desse texto, fica mais fácil você encontrar a resposta. Então, a partir de agora, tudo que for trabalhado como textos, façam isso. Voltando de novo, o que eu falei lá no início do vídeo. Isso serve para literatura, para história, para geografia, qualquer tipo de interpretação de texto. Tudo bem? Então, aqui nessa página 12, a gente tem words and meanings, né? Palavras e sentidos. E aí ele pede que você cheque cada um desses adjetivos, né? Que estão em pares, com os adverbos que estão na sua esquerda. Mas aí, embaixo, vocês têm um hot tip, né? Uma dica quente. O que é ungradable e o que é ungradable, né? Non-gradable. Então, são adjetivos que eu consigo medir, mensurar, e outros que eu não consigo fazer, né? De graduar. Eu não consigo graduar. O que é frio? O que é frio? Frio, para mim, é uma temperatura que, para você, pode ser outra. Mas, quando eu vejo congelar, eu consigo mensurar esse adjetivo. O que é quente para você? A gente pode lembrar na sala de aula, né? Então, vamos pegar esse exemplo. Na sala de aula, é uma briga. Para um está frio, para outro está quente. E aí, professora, liga. Professora, desliga. Aumenta, diminui. Então, esses são adjetivos que a gente não consegue mensurar. Agora, no momento que eu estou vendo que está pegando fogo, imagina que esteja quente, né? Então, congelar, está congelado. Beleza? Então, eu preciso perceber o que é um adjetivo que eu consigo graduar e uns adjetivos que eu não consigo graduar. Vai depender de vários contextos. Então, ali, na primeira questão, eu tenho a little, intensively and very. O que é que eu consigo mensurar e o que é que eu não consigo mensurar? Não é isso? Então, eu tenho cold, né? Very cold. Mas o very cold, depende. Para mim, very cold é abaixo de zero. Para você, já é a partir de 10 graus. Então, é essa a ideia. Extremely, slightly and sore. Terrified or scared? Scared. A little, fairly and very. Bad or sick. Dead já está morto, né? Sick, está doente. Então, eu tenho variações de doença. Embaixo, vocês têm uma leiturinha que vai ajudar vocês e muito a entender esse contexto. Então, eu não vou fazer a leitura. Faça. Na verdade, vocês deveriam ter feito para poder ajudar na interpretação da atividade 1 e na sequência da página 12. Tá bom? Next one, please. Na questão 2, ele volta com alguns vocabulários e ele pede que você escreva G para gradible, adjectives, or N for non-gradible. Ok? Então, vamos lá. Resposta. Então, aí, mas vamos só trabalhar esses vocabulários aí. Lembrando que o uso de um dicionário é sempre primordial para entender, interpretar, fazer sentido nas frases. Então, utilizem o dicionário quando possível, tá? Então, eu tenho important, gradible, perfect, non-gradible, awful, non-gradible, rich, gradible, talent, gradible, chemical, non-gradible, unknown, non-gradible, young and warm, gradible, and enormous, non-gradible. Ok? Beleza? Muito simples, né? Na outra, na questão 3, ela tem aí duas questões, né? A primeira, você vai circular o adjetivo, e esse adjetivo, ele precisa ser colocado nessa tabela, tá? E aí vocês vão colocar para mim o que é gradible ones and non-gradible ones. Então, na questão 3, na questão 1, vocês têm aí positive, long, true, physical and psychological, health and happy, chemical and sick, scientific and unique. São esses os adjetivos que apresentam vocês na questão 3. E aí a gente vai transcrever todos eles com os adjetivos grandible and non-gradible. Ok? Então, grandible, a gente tem positive, long, health, happy and sick. Non-gradible, physical, psychological, chemical, scientific and unique. Então, essa está bem nítida, a diferença entre um e outro. Isso nada mais é do que vocabulários para vocês, tá bom? Vamos na sequência aí da página 13. Continuamos aí com a brincadeirinha de vocabulário ainda, né? A parte da interpretação vai vir depois. Então, nessa questão do work with tasks, match the expressions from the tasks on pages 10 and 11 to their definition. Então, para fazer essa questão, vocês precisariam ter visto a página da interpretação 10 e 11, né? Alguns exemplos foram feitos, né? Esse eu acredito que sim, mas independente disso, vocês vão fazer a leitura para poder ajudar a fazer a questão da interpretação 10 e 11. Tudo bem? Então, vamos lá dar continuidade. Não? Pode voltar. Pode voltar. Vamos lá. Então, depois de ter lido as páginas 10 e 11, a gente vai começar a definir cada uma dessas expressões. Então, eu tenho aí to become so widespread, que aí é a ideia do why so generalize it. É tão amplo, né? Corroborate the result, que é a letra D. Confirm the research finds. Quer dizer, eu estou confirmando com o resultado, estou confirmando a pesquisa. Earn a cash reward. A letra E. Get some money. Então, eu ganhei aí uma premiação em dinheiro. Far better. Far better letter B. Respond better to treatment. Quer dizer, você está indo bem, né? O resultado está indo bem. Gaining traction, letter F, was taken seriously. And number six, seeking solid or treatment, letter C. Looking for medical care and consolation. Então, de acordo com o que vocês leram nas páginas 10 e 11, esse exercício definiria aí essas definições, tá? Na questão dois, vocês vão simplesmente completar esses espaços com as palavrinhas que estão nessa box. The participants, the subjects of the experiment, breast cancer patients, the wine and the reader. Eu não vou ler o texto, mas vocês têm aí exatamente a sequência das respostas. The reader, é o leitor. Breast cancer patients, são pacientes com câncer respiratório, de pulmão e tudo mais. The subjects of the experiment, os tópicos da experiência. The wine, o vinho. And the participants, que são os participantes. Então, era uma questão aí de interpretação para poder fazer sentido as palavras que vocês escolheram ali no exercício, tá bom? Next one. Na página 20, muito rapidamente, eu vou trabalhar com vocês dois tópicos e um só como vocabulário aí, para fazer com que vocês lembrem o assunto. A gente tem os substantivos contáveis e os incontáveis. Pensando no seguinte, que eu estou falando da língua inglesa, eu não posso pensar na minha língua portuguesa para trabalhar essa gramática, tá bom? Esse vocabulário aí, na verdade. Então, assim, countable, é tudo que é contável, é tudo que eu consigo colocar no plural na minha língua inglesa. E uncountable, é tudo que é incontável, que eu não consigo trabalhar no plural na língua inglesa. Então, quando eu penso, book, countable. Paper, teacher, paper, eu não posso falar papers? Não. Paper é papel, no inglês, papel é incontável, papel é um documento, enfim, dependendo do contexto. Agora, se eu falo page, pages, eu posso fazer a contagem. A palavrinha money, money é incontável, eu não conto money. O que é money? É dinheiro. Vocês contam dinheiro? Eu não conto. Eu não conto um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Não. Então, a palavra em inglês, money, é incontável. O Joãozinho ali me emprestou dez reais. Então, isso eu posso contar. É essa a ideia que a gente precisa pensar. Bottles of water, tudo que for líquido é incontável, mas quando eu coloco isso dentro de um container, caixa, garrafa, galão, eu posso contar. Eu posso colocar no plural. Wines, não. Mas bottles of water, ok. Por quê? Garrafas de água. Bows of soup, é tigelas de sopa. Sopa? Existem sopas? Não. Eu não tomo sopas. Eu tomo dois pratos de sopa. Duas tigelas de sopa. Ok. Juice, tudo que for líquido é incontável, não existe sucos? Não no inglês. É líquido? Uncountable. Piece of information, a palavra information é uncountable. Vocês nunca vão ver information, não existe. Fontes de informação, pedaços de informação, mas a palavra information não. Então, é uma estrutura bem complicada a palavrinha quando vem acompanhada a information, vai ser sempre incontável. Soap, incontável, porque é líquido. Cups of tea, contável, porque estou me referindo a cups, a xícaras de chá. E aí eu tenho glasses of water, também que é contável, porque eu tenho aí copos, glasses. Está bom? E ali vocês têm aí, muito tranquilo, para vocês encontrarem essas respostas aí, vocês têm em uma coluna, os containers, como eu posso dizer isso em inglês, em português, as vasilhas, os vasilhames, onde vem cada alimento, cada substância. E no seguinte, eu tenho exemplos desses alimentos para cada tipo de containers. Então, eu tenho aí, a bag of, a bar of, a butter of, a bowl of, a can of, a carton of, a cup of, a glass of, a grain of, a jar of, a piece of, e a row of. Então, do lado direito, vocês têm exatamente aí, as palavras que poderiam ser encaixadas em cada um desses containers. A resposta é bem clara. Na questão 3, a gente tem aí, de acordo com a questão 2, vocês iriam observar as frases e completar com uma dessas palavras, com uma dessas, desses containers. Então, na number one, a gente tem a bag of, um saco de arroz. Number two, would you like a glass of, a glass of water, a glass of tea, a glass of coffee, a glass of wine, um copo de alguma coisa. Three, who left an empty carton of? Carton. O que é um carton of milk, teacher? Uma cartela de leite? Sabe essas caixas tetrapac, que chamam tetrapac? Então, essas caixas de leite chamam-se carton of. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, e lá também tem aqueles achocolatados, que vêm nessas cartelas. Então, isso chama-se de carton of, aquelas cartelas que vêm líquido dentro. Ok? I know a guy who can curve your name on a grain of rice. Grain of, num grão de, num grão de feijão, num grão de arroz, num grão de farinha, num grão de alguma coisa. Então, a grain of rice. Ele está perguntando se você conhece alguém que escreve o nome num grão de arroz. Imagina. Então, ele é um produtor de mel, de abelhas, no caso, e as abelhas fazem o mel. E aí ele pede um jar of honey, um pote. Então, um pote de mel, um pote de geleia. E isso trabalha-se com a ideia do jars. Ok? Beleza? Next one. Bom, página 24, a gente tem um texto bem interessante, mas eu não vou fazer leitura com vocês aqui, porque senão vai ficar um negócio muito monótono. Mas vamos lá. Eu quero discutir esse texto com vocês. Então, eu espero que vocês, primeiramente, tenham observado a figura. Essa é a forma de a gente fazer uma bela interpretação. Então, a gente tem lá um tema, The Health Lunch Challenge. O desafio de um almoço saudável. É um desafio. E aí a gente tem aí uma figura. Com isso, a gente já imagina que vai falar sobre alimentação, sobre almoço, horários, que se come, deixe de comer. E aí vocês têm um texto para vocês trabalharem no contexto dessa página 24 e da página 25. Então, vamos lá. Na primeira questão, são respostas pessoais, tá bom? Então, eu vou só abrir aqui um parêntesinho para a gente pensar a respeito das respostas que vocês deram. E aí vamos ver se está dentro do que o livro imagina que você tenha em mente. Lembrando que é pessoal de qualquer forma. Então, a primeira pergunta é Do you eat lunch or snack at school? Lembra a diferença do lunch e do snack? Lunch é o almoço. É o nosso almoço. É o nosso arroz, nosso feijão, macarrão, carne, bife, salada. Isso é um lunch. E o snack é um lunch. É a nossa merenda, mais ou menos. Então, o que vocês fazem na escola? A gente tem um snack. Ninguém almoça na escola. Raros, né? Digo porque nós não somos integral. Então, a gente, normalmente, as pessoas, teoricamente, saem para almoçar em casa. Então, o snack é o quê? É o refrigerante, é o cuidado, é um sanduíche, é um bolinho. Isso é um snack. E o lunch é o almoço. Então, a pergunta é Do you eat lunch or snack at school? Two. When you do, quando você faz refeições, What kind of food do you eat? Que tipo de comida você come? Saudável? Frituras? Você é vegano? Então, ele está trabalhando sobre esse tipo de alimentação. Is it generic health or unhealth? É uma comida saudável? É uma comida nada saudável. Então, eu prefiro comer uma feijoada do que um prato de salada. Eu como arroz, feijão, macarrão, farinha, farofa e um pedaço de frango. Ou eu vou comer ali apenas uma salada cozida com peito de frango grelhado. Então, que tipo de comida é a sua? Eu não estou julgando ninguém. Cada um come o que quer. Mas a pergunta é essa. É uma comida saudável ou não? Você come x salada na hora do seu almoço? Você vai lá no Bob's e almoça lá? Sanduíche? Isso é uma comida saudável para uma hora de lanche, de almoço? Três. What could you do to improve the quality of the food you eat at school? Como você poderia melhorar a qualidade da comida que você come na escola? Será que a escola te fornece alimentos saudáveis? Bom, a teacher não fornece. Não fornece. Então, você pode levar de casa fruta, seu suco, seu sanduíche natural? Não, professora. A minha escola fornece tudo muito saudável. Então, não teria problema. Então, aí a questão é essa. Como que você poderia melhorar isso? Falando, olha, diretora, vamos melhorar, vamos deixar que o nosso alimento seja mais saudável? Enfim. Cada um aí é a resposta pessoal. E aí, na sequência, a gente tem um assunto que ele fala sobre como que os alunos veem esse tipo de alimentação hoje em dia. Na verdade, é um assunto que está sendo discutido nos Estados Unidos e em alguns outros países. E aí ele fala exatamente do que que os adolescentes precisam comer. O tipo de alimentação precisa ser disponibilizado nas escolas. E isso aí tudo é para a gente fazer atividade na sequência. Então, na questão dois, ele está falando sobre um livro de desafios do horário do almoço. Ele dá para vocês uma ideia do que viria a ser esse guia de alimentação saudável para as escolas, para que os alunos se alimentassem dentro da escola de uma forma saudável. Next one, please. Bom, vamos lá. Então, aquilo que eu disse. Como eu estou fazendo uma sequência de correção, eu estou indo realmente, como eu falei, na sequência. Mas você que se tivesse feito em casa, ou num processo seletivo, ou nos próximos exercícios, primeiro faça a leitura das questões, depois irem no texto. Então, nessa questão, você vai marcar verdadeiro ou falso cada uma delas. Então, depois de vocês terem lido o texto, ficaria mais fácil na hora de fazer essa interpretação. Então, a letra number one is false, number two is true, ele ganhou um concurso e foi convidado pela Casa Branca. Então, isso é verdade. Number three, more than 13,000 children submitted receipts. É falso. Foram mais do que 13 mil crianças que foram submetidas a essas receitas. Eu não lembro agora a quantidade, mas, enfim, dá para vocês olharem depois a quantidade direta. Number four, Michelle Obama was involved in the project. A Michelle Obama estava envolvida no projeto, sim. Uma das ideias foi dela, ela que ajudou a deslanchar o projeto. And number five, que também é verdadeiro, the recipes needed to be delicious, original and nutritious. Sim, as receitas, não é porque elas são saudáveis que elas não podem ser deliciosas, gostosas. Sim, então as receitas, elas precisam ser saudáveis e ter sabor, ter cor, ter cheiro. Isso tudo faz com que a gente fique ainda mais curioso em provar um alimento saudável. Na questão três, a gente tem aí um personagem chamado Luiz Teich, de 10 anos. A receita dele está dentro desse cookbook, está dentro desse livro de receitas. E aí, ali tem uma introdução do que é essa receita. E aí, ele está falando ali sobre o Spanish Tortilla, que é um prato espanhol. E aí, as questões são para você encontrar cada uma dessas respostas de acordo com o que o Luiz Teich diz. Number one, what is in a basic Spanish Tortilla? O que é basicamente essa Tortilla espanhola? Boiled potter and eggs. São batatas cozidas com ovos. Two, what did they add to make the basic recipe more healthy? O que foi que ele fez para modificar a receita base para tornar mais saudável? Ele acrescentou veggies, né? Ele acrescentou mais legumes, mais verduras, menos fritura. Three, what do they serve it with on the side? O que é que ele serviu como acompanhamento nesse prato? Salsa. E aí, ele fala exatamente o lance da salsa. Deixa eu ver seu encontro. We usually serve it with salsa on the side. Salsa é um outro tipo de legumes, né? De verduras aí, de folhagens, na verdade. And four, how does Luz take it to school for lunch? Como é que o Luz levou isso para a escola para o almoço? Como é que ele fez essa introdução? E aí ele fala, Então, ele montou a receita de uma forma que ficasse aparente aí, um pouco mais chamativa para ele. Ok? Next page. E aqui a gente tem uma receita, spinach frittata, né? Uma fritada de espinafre. Vocês já comeram espinafre? Vocês já gostam de espinafre? É gostoso. Então, vocês têm ali os ingredientes, vocês têm preparation, como é que se prepara, qual é a etapa, o início, o meio e o fim. Embaixo, vocês teriam que colocar o nome de cada um desses elementos aí, desses ingredientes. Então, eu tenho spinach, eggs, salt and pepper, né? O sal e a pimenta, essa pimenta aí, no caso da nossa pimenta preta, pimenta do reino. Olive oil and potatoes. Então, isso daí são os ingredientes para essa fritada de espinafre. A pergunta que ele segue na sequência é, Answer the questions. The first step is to cut the green vegetables into small parts. What verb does the recipe use to describe that? Olha só como é uma pegadinha. Ele está perguntando o que é, qual é o verbo que descreve esse momento? É o verbo shop. O que é o shop? Cortar, picar. Então, a gente precisa entender que, se o meu assunto for de culinária, eu preciso entender esses verbos específicos de culinária. Cada assunto com seus determinados vocabulários. To, after beating the eggs, ok? Beating, bater, what four ingredients are added to them? Preste atenção. Ai, meu Deus, eu vou ter que ler tudo? Não. Observe onde é que está o eggs, onde é que está o momento que eu coloco o eggs, porque aí lá eu vou ter os ingredientes. Eu não preciso ler tudo de novo. Eu não preciso fazer a leitura de novo. É simplesmente observar onde que está ali a parte que coloca o eggs. Então, está no top, ele fala assim, o que é que eu preciso? Amund, flour, salt. Flour é farinha de trigo. Salt, pepper and spinach mixture. Então, depois de bater, na sequência ele te dá essa ideia. O que é que é preciso fazer depois que você aqueceu o azeite? E aí, o que é que ele pede lá? Aí você vai de novo lá, vai na sequência. Se no paralelo anterior, eu estou me referindo aos ingredientes que acompanham depois que eu bato os ovos, a sequência vai estar ali. Então, você vai seguindo o texto, ele diz, Pour the eggs mixture and add the potato cubes. Acabou. Coloque os ovos, misture e adicione aí os cubos das batatas cortadas. E the last one, what is the total cooking time of the frittado? Pelo amor de Deus, teacher, onde é que eu vou saber quanto tempo leva isso? Volta lá para o seu texto, procura números. E aí você vai encontrar lá no finalzinho o número 20 minutes. Então, você precisa entender que nem tudo você vai conseguir identificar com o vocabulário, mas que é importante que você consiga trabalhar as técnicas de leitura assim. Indo buscar especificamente cada questão. Ok? Is that another one? No. So, guys, testemun, I hope you are studying at home. I hope you are so focused on your processions of vestibular. Doing the tasks, ok? And I really enjoyed this time with you. Thank you very much. See you next class. Bye-bye. 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 Bye-bye.